E aí galera, beleza? NerdZone aqui com mais um vídeo. Hoje eu vou gravar um Bad Wires, só que estilo Felipe Neto. Lembrando que é apenas zoeira, não tenho nada contra o Felipe Neto e os criativos dele, mas eu vou abusar de propósito nessa partida. Já vamos duplicar aqui uns ferrinhos, porque no último vídeo a galera me focou, mas me focou tanto que eu fiquei bolado. Se eles querem me focar, agora podem me focar à vontade, porque eu tenho a Tag Master. Ali não tá dando pra ver, né? Porque eu virei time azul. Mas eu tenho acesso a criativo, tenho acesso a tudo. Então já pensou se eu defender minha base com um Bad Rock? Você tá falando sério? Ou melhor, não sei nem porque eu tô pegando ferro. Eu posso pegar diamante, posso pegar esmeralda infinita, dá tudo os upgrade. Quer ver? Vou pegar esse, 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 esse também. Aí ó, beleza, já tá tudo no máximo de upgrades. Gastei um pack de diamante certinho. E ainda tem as armadilhas que dá pra gente comprar. Eu vou botar tudo aqui o mais caro que tiver, né? Porque eu tô ostentando hoje e parece que a armadilha já foi gasta porque tem um invasor na minha ilha. Mano, coitado de você, cara. Espera aí, espera aí, não foge não, porque eu tenho um presentinho. Toma aí uma espada de diamante pra gente tirar um PVP justo. Nossa, bem justo, né? Nem sei porque que eu vou querer comprar os itens com esmeralda e diamante. Criativo também só pra pegar item, né? Porque PVP com criativo não dá, não tem nem graça. Ah, aliás, não dá pra botar os itens. Ele não deixa. É anti-abusa desse sistema, calma aí. Já que não deixa botar ali, vamos dar vários upgrades, então. Com esses diamantes, acho que vai dar pra botar P4 de ferro. Vamos agora pegar algumas pérolas, um arco, flecha, TNT. Eu sempre quis comprar TNT, mas nunca tive oportunidade. Porque o sacana dos carinhas ficavam me focando o tempo inteiro. E eu mal conseguia sair da minha ilha. Então agora eu vou pegar aqui o meu machadinho de madeira, o moderador ali. O que você tá olhando? Será que esse machadinho de madeira funciona? Não, aqui não tem word digit, tá? Não vai dar pra abusar estilo login, mas vai dar pra abusar estilo... Lembrando que eu não vou pra fazer construção. Eu só vou pra ter uma vista melhor da construção dos outros. E pra chegar na ilha dos inimigos. Ah, pera, desculpa. Eu falei que eu ia tirar o G1000, né? Pra tirar PVP, foi mal. Olha, eu vou ser bonzinho ainda. Eu vou esperar ele renascer, pra ele ter a chance de defender a cama dele. Vai, carinha. Eu confio em você, carinha. Vai, carinha. Vai, carinha. Achou, né, que tinha esse safado. Olha quem voltou. Se rende? Tá, você se rendeu. Agora você vai trabalhar pra mim. Esse aqui é o meu amigo, então. Já que ele é meu amigo, a sua cama ganhou proteção de Bad Shock também. Nunca mais você vai ser invadido. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Tamo junto aí, carinha. Bora vencer esse jogo. Se eu não ganhar essa partida... Sério, pode se desescrever do canal. Mas se eu ganhar, você vai ter que deixar o like. Garoto espertinho. Olha, parece que a cama do amarelo já foi destruída. Aqui não tem ninguém. A do vermelho, mesma coisa. Já foi destruída. Então vamos pra caminha do verde. Tá com uma proteçãozinha legal aqui. Mas pera, eu não posso quebrar de Game Mod 1 também, né? Eu só posso usar Game Mod 1 pra limpar terreno e pra voar. Essas são as regras. Regras que o Felipe Neto inventou aí, ó. Destruir o time verde. Eu vou te matar, carinha. Eu vou te matar, mas eu vou te conceder uma print antes. Então aproveita aí e toma a poção de dano instantâneo, tá? Time verde foi eliminado. Falta a gente acabar com o time rosa. Não, na verdade a cama dele já foi. Eu só tenho que matar ele mesmo. Ah é? Quer atacar a bolinha de fogo? Não, vamos brincar então. Deixa eu ver aqui. Bolinha de fogo, 40 ferros. Nossa, mano. Custa caro isso. Como que você tinha tanta bola de fogo? Me explica aí. Você tá abusando também? É? É assim então? Tá, pera. Ele também quer print. Olha, eu sou o abuser do bem. Vai, tira tua print aí. Calma, calma. Não preciso ter medo. Não vou te matar. Porque eu pensava que ninguém ia me matar. Eu vou te matar, mano. Eu vou te matar. Pera aí. Por favor, moço. Ele caga na calça. O quê? Ele caga na calça. Faleceu. Pera, falta eliminar o Ciano que é meu time e o Cinza. Cadê o Cinza? Ah, o meu vizinho aqui. Olha a perdiçãozinha que ele já fez. Da hora, cara. É uma pena que você não pensou como defender de um abuser que vai fazer sistema de redstone automático para destruir tua cama. É, eu descobri que não quebra o chão da ilha. Mas ainda assim, o cara insiste em tentar defender a cama dele. Você acha que vai conseguir mesmo? Sério? Pera, não era esse cara que foi o primeiro lá que foi na minha ilha tentar quebrar a minha cama? Você é o que mais estava me focando. Nem começou a partida e já foi me focar, né? Não, esse aí não tem perdão. Tchau pra você. Isso é pra vocês aprenderem a não focar youtuber. Muito legal, né? Ficar tomando foco. Olha, eu vou te matar de toda forma possível agora. Você vai ser torturado eternamente. Dois mil anos depois. Tá, chega de tortura com ele. Vamos ser gente boa e quebrar a cama do cara logo pra acabar com o seu sofrimento. Foi mal. Mas tá aí. Eliminei todo mundo. Agora só falta o meu amiguinho. Foi bom enquanto durou, mas tá aí. Vencei o jogo. Só preciso matar ele mais uma vez que eu acho que acaba. Eu não sei porque eu nunca venci uma partida antes. Sério, cara. Me desculpa, mas eu precisava vencer uma vez só pra ver como que é. Vou te derrubar no void. Eu não vou te matar, não. Nossa, o lado do cara subiu. Ei, volta aí. Vai cá. Volta aí, tiozinho. Vamos trocar uma ideia. Foge não. Vai morrer. Nossa, agora ele morre de queda. Aí, vencei. Caramba, mano. Vencei a partida. É muito cuzão, velho. Eu sou muito bom. Então, por favor, deixem o like aí no vídeo. Era o nosso combinado. Porque agora eu vou jogar mais uma. Eu vou jogar dupla. Só que eu vou abusar, mas não tanto. Senão também não tem graça. Mas, de qualquer forma, eu já avisei. Vou abusar. Quem não quiser, é só dar barra lobby. Se você entrar nessa partida, vocês vão sofrer. Eu não vou botar bedrock na cama, porque é indestrutível, né? Daí ninguém vai ter chance de quebrar. Eu só vou botar um monte de obsidian. Aí, só quero ver quem que vai destruir minha cama agora. Eu fiz basicamente um cofre de factions aqui. Mas, calma. Ainda não acabou. Se tem uma estratégia boa pra bedwars, pra ninguém querer quebrar a tua cama, é você fazer um blocão de bloco de diamante. O cara vai ver isso aqui do lado, nunca que ele vai pensar em destruir minha cama. Ele vai querer pegar tudo isso. É estratégia, cara. É estratégia de abusar, mas não deixa de ser estratégia. Agora dá pra gente brincar aqui um pouco também, botar umas teias. Nem sei se existe isso no Bedwars. Se não existir também, me perdoem. Mas tá aí a ilha mais protegida do jogo. Falando nisso, tô avistando os invasores ali. Eles achando que podem comigo. Mesmo de master, vocês vão querer me focar? Tem certeza disso? Eu acho que eu nem precisei matar ele. O meu time já vai fazer tudo. Será que ele mata os dois? Cara, se matar os dois, peguei um time bom dessa vez. Vai, careia. Confio em você, nosso mito, velho. Tu solou os dois com armadura de couro. Mano, tu é um guerreiro. E olha que ele nem tá abusando. Tá cheio de bloco de diamante ali. Ele nem sequer foi tentado a pegar aquilo. Ele tá jogando sério. Inclusive, acho que eu gastei tanto tempo fazendo proteção que praticamente já acabou o jogo. Olá, todo mundo sendo eliminado. O amarelo só tem mais um carinha. E o azul é o único sobrevivente. Aqui está a cama deles. Mas eu não vou quebrar ali, porque eu falei que eu ia abusar pouco nessa partida. Então eu só fui voando pra ver onde que era. Mas agora eu vou na moralzinha. Game mod 0, espadinha de pedra e armadura de couro. Humildade em primeira mão. Vamos solar os dois. Caralho, borracha, mano. É, não deu muito certo, mas é isso. A partir de agora, não posso abusar mais nada nessa partida. Nem pra pegar item. Só os itens que são gerados ali normalmente. Já fiz uma mega proteção. E agora eu tenho que tentar eliminar esses caras do jeito natural. Aliás, ele teve uma estratégia legal aqui pra tirar a água. Eu não sei se eu vou conseguir matar ele. Calma, ui. Quem der um hit no outro agora mata. Melhor no IPVP não. Eu tenho que refazer a água aqui em cima, senão ele vai começar a quebrar as obsidian. Vai demorar um bocado pra você conseguir. Isso, mas... Isso não fosse difícil o suficiente. Eu ainda vou atrapalhar a tua vida. Foi pra teia. Foi pra teia morrer. Caramba, mano. Tô morrendo demais. Eu preciso upar essa minha armadura. Calma, vou pegar o que eu guardei ali no chest pra não perder. E vamos dar uma melhoradinha aqui. Acho que ele não vai conseguir quebrar a cama tão rápido. Então o tempo não é o problema. Chega mais aí. O quê? Minha cama foi destruída. Como? É impossível. Não, isso não faz o mínimo sentido. Tem quatro camadas de obsidian. Como que você quebrou? É, gente. Acho que eu subestimei os meus inimigos. Mas, bom. De qualquer forma, a gente não pode morrer agora. Não vai matar meu parceiro. Não vai matar aí. Matei ele. Mas... Meu parceiro morreu de queda. Agora é só eu contra o time azul. E a minha cama já foi destruída. Eu sei que eu tenho acesso a Game Mod 1. Mas eu vou segurar a tentação. E não vou usar toda essa mega proteção que eu fiz ali. Não me serve mais de nada. Agora é só o PVP. Vem. Vem pro pau. Rebati a bolinha de fogo. Vou eliminar o primeiro. Vou eliminar os dois. Vou matar o segundo. Vou eliminar todo mundo. Quer dizer, às vezes não. É, gente. Parece que abusar não deu muito certo, não. Próximo episódio. Vou gravar ali certinho. Nem que eu tenha que logar com uma outra conta no Mine. Para os caras não saberem que sou eu. E poder jogar. Sem abusar. E sem ser focado. Hoje foi um vídeo ali mais zoeira, né. Só para diversão. Aliás, eu posso vir aqui um dia e fazer um vídeo banindo hackers. Se vocês quiserem. Olha, eu dei TP ali no cara que foi reportado. Teve outro que já foi banido. Eu posso aproveitar o meu OP ali. Para fazer uma coisa benéfica. Para a comunidade. Não sei. Comenta aí o que vocês querem ver. E é nóis, gente. Eu vou finalizando o vídeo agora. Muito obrigado por você que assistiu até o final. E valeu. Falou nais. Tchau. 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 Obrigado.